Bom dia pessoal, chegando aqui, opa 8h35 8h35 da manhã, ih rapaz, olha aqui o que o Almin e a Karina trouxeram pra nós aqui, olha só cara doces portugueses, pão português, eita pega, rapaz, primeira vez que desde quando nasci vou comer coisa português pão português, diretamente de Portugal, feito pão português caramba meu, que da hora vamos lá, 8h30, olha o seguinte, a gente tem que sair daqui 9h30, no máximo 9h30 vamos tomar café agora, urgente meio dia e 9h, vem galera, acabamos de chegar aqui no no templo, onde o cabeçudinho vai ser batizado tá aqui toda a família vamos que vamos, meio dia e 10h agora, tá um solzinho bacana meio nublado, aqui é montanha, já viu como que é na verdade, eu, a Lua e o Da Vinci e o Almi chegamos primeiro aqui, chegamos por volta das 11h mais ou menos 10h e meia, 11h a gente chegou aqui aí fomos lá no templo perguntar sobre as paradas, tudo e tava só esperando o bebê chegar, que ele veio depois com a paca, que hoje é a Karina pra poder dar início ao pedido do benzeção aí do garoto então vamos ver, já que estamos em família e esse é o templo chamado Kobugahara vamos ir do templo é uma maravilha aqui o sinal é ruim pra Dedéu ainda bem que conseguimos falar com a paca e na paz de Deus, vamos lá ver esse negócio aí bom, o Almi já pagou a parada do benzimento, do benzeção aí e agora é só esperar os caras chamarem pra fazer a cerimônia, é tudo rapidinho bebê olha pra frente daí depois daqui a gente, agora são meio dia e 26h, o pessoal tá aqui esperando tá na sala de espera depois que chamar a gente vai lá pro fundo lá, tem um salão de cerimônia dá lá no quarto vai dá lá neném, vamos ver vai lá no quarto vai lá no quarto pera 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 tá não esqueceu nada é hora de benzer agora, fazer o ritual depois que fizer isso aí, a gente vai lá na casa da Paca buscar as roupas da galera, que a gente vai dormir aqui e se divertir por aqui. Tem bastante coisa pra gente, muita natureza aqui pra gente curtir. Bebezinho! Vamos lá, vamos lá, aqui que ocorre a cerimônia, senta aqui Ami, senta, deixa no canto ali ó. E ali é que ocorre. 1h37 agora da tarde, acabamos de benzer o neném e agora acabamos também de pagar o parto. Já pegamos, já pagamos o parto, pegamos a janta, a Paca vai jantar com a gente e agora a gente vai comer alguma coisinha e depois passear no parque, ali no, no parque não, no jardim né. A Lua, a Lua falou pra tirar foto agora porque amanhã de manhã pode ser que o tempo não esteja bom né, vamos aproveitar agora então. Então vamos lá tirar foto com o neném, vai leva lá, vamos lá, vamos lá, aproveitar e tirar foto com o teu jeito aí. E aí bebezinho, bebezinho. E aí bebezinho. Ui, ahahahahahahahah, herói né. E aí, bebezinho. tá quente né, como é que você tá conseguindo comer menina, esse da Karina é bolinho de arroz com pasta de miso, que é só já fermentado, o gosto tá bom Karina? 5 e 46, voltando, a gente foi lá no barraco da Paca buscar as roupas e o quarto é esse aqui ó, uia, tá quentinho aqui hein Karina, não, mas tá até quente já, onde está saindo isso aqui, vixe, é daqui mano, uia, nossa, tá aqui ó, 2, 4, 5, ué, não é 6, ah tem um bebê né, 5 adultos, um bebê, nossa espaço não falta, que Paca vocês foram lá no, no, tiraram foto lá, tava bonito hoje, mas o local em si já é, já é show né, nem dormiu lá em cima, caraca mano, a gente tem aqui esse quarto aqui ó, para brincar aqui, nossa, mas que bom que tem esse, todo esse espaço aqui para jogar, 6 horas em ponta agora, vamos lá, vamos para o refeitório, saindo do nosso quarto abençoado, para o refeitório, primeira experiência em dormir dentro, ou melhor, do lado do altar ali do, da onde bens ali, as paradas, a Paca e o Piocho vai jantar aqui conosco, e é isso aí, depois da janta vamos entrar no banho, vamos entrar no banho, está todo mundo cansadão, eu e o Almir vamos fazer uma competição para quem ronca mais hoje, e a Paca vai, vai zarpar com o Kiocho, amanhã, 6 horas estão batendo aqui na porta do Díndia, do templo, para acordar-nos, para acordar, acordar-nos, aqui tem um, uma saída aqui para, para o jardim, que legal, tem uma varanda aqui ó, está fazendo 14 graus lá fora agora, de pela manhã, estava acho que por volta dos 20, baixou para caramba aqui nessa, nesse, nessa montanha aqui, e muito frio cara, não é à toa que neva né cara, é perto de casa aí, neve, então, nossa, mas que legal, ó aqui é frio cara, vamos lá, vamos lá, entra lá, entra lá galera, uau cara, olha que tamanho, mano, nossa, nossa senhora, nossa senhora, que louco mano, olha que lindo cara, muito lindo aqui hein, olha, cara que louco, e a nossa janta de hoje, olha a diferença desse aqui, que já muda uns ienzinho, tem um que mais do que esse, que será, parece que é igual né, esse peixe aqui, vamos lá, anda estei, um pedaço sai, parece que a gente está dentro de um trem, vagão de trem né, bagulho chique mano, nossa, que chique, uau, nossa, que chique hein, uau, nossa, chique demais essa comida rapaz, uau, que louco, para os adultos é um saquezinho, e aí, o Luca ele nunca abriu uma garrafa, pode comer, não, 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 come, eu quero que alguém abra esse, depois ó, primeiro come e depois dá, eu não soube esse, primeiro come, pode comer, para e comer pessoal, nossa que bandejão hein, que bandejão eu acho que está indo um pouco eu acho que é, são 7h41 a gente está indo agora no banho, olha lá, o neném está vindo do banho com a lua e a Karina e aí o neném tomou banho? você já tomou banho também Karina? você também? ah tá, vai lá neném, que bom que ele já vai banho, o pai já está lá olha bem de novo, ele foi no banheiro, eu vou tomar banho com ele agora Lula, entra no banho logo tá, pega as tuas coisas lá o furor é para cá Josi, ah aqui é o banheiro, vamos lá mostra para as crianças onde que é o banheiro aqui que é a escala que não para de subir, não pode subir é? não pode subir, o tatinho ele que enche, ah a gente vai no corredor que é muito longo, nossa que corredorzão hein agora são sete e quarenta e quase quarenta e cinco, é até nove horas só que pode tomar banho que horas você gosta? das cinco da tarde às nove que horas você gosta? eu não falei que é sete e quarenta e cinco, eu acho ah, que bom, a gente vai subir essa escala nossa, que escadarão hein, o tiaomi falou que não vai tomar banho porque ele não gosta de mostrar a piroca para todo mundo que bom, o maior de bosta essa aqui é a banheira, vamos ver a quinta vamos ver se tem gente aí, pois é, o furô aqui é assim tem aqui os espelhos, lugar para se trocar entrando é assim ó, tem a chuveirada aqui e um cabeçudo tomando banho na banheira, no furô, olha bom, agora já são nove e quarenta nove e quarenta da noite, pessoal que já tomou banho já jantamos, já brincamos, amanhã de manhã é melhor tirar foto pelo menos da claridade né, a luz está meio comprometendo as nossas fotos apesar de que o pai de Davi tirou uma foto aí maravilhosa e então já tá tudo de bom daí a gente vai dormir agora no café da manhã é oito e vinte, só que tem uma apresentação sete, acho que sete e vinte vocês viram né, hoje né, Karina nós chegamos lá no fim no final? é que eu disse assim, muito tempo porque quando nós gostamos foi o tempo de pegar ali e quando nós chegamos lá foi mas eles estavam fazendo né eles estavam na sala né então, eles vão fazer a mesma coisa amanhã sete e vinte é, aí corda e participa lá é, você pentia bastante o cabelo aí vai lá pra, pra ver ó tá todo mundo aqui caracterizado de kimono ó de um monte de gente aqui ó então, é isso aí então agora só amanhã dia, dia 4 amanhã é dia 4 dia, maio é isso aí muita paz, muita luz não e até aí não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto